Jornal Serro Corá em Foco, informa Nesta segunda-feira, dia 7 de setembro, às 8h30 da noite, ocorreu um atropelamento na RN-042, na entrada de Serro Corá, na localidade do Tupã. José Rodrigues dos Santos Neto, que vinha de Currais Novos em uma frontier branca, atropelou o rapaz conhecido como Luiz Júnior da Silva. Segundo o motorista, a vítima atravessou em sua frente, correndo, e não teve como desviar. O Luiz Júnior teve uma fratura exposta em uma de suas pernas e foi encaminhado para o Hospital Valfredo Gurgel, em Natal. Outras informações, em breve, em nosso jornalismo.